O ônibus tá patinando Mano, que isso, véi Olha isso, mano, quase não dá pra ver a estrada também Mano, isso daqui não é estrada não, mano Que isso Nossa, até fiquei rouco, mano Tá, vamos voltar pra câmera de dentro Opa! Fala, rapaziada, aqui é o Francível Game E hoje, galera, eu trago mais uma gameplay aqui pra vocês, beleza? E na gameplay de hoje eu trago aqui esse Kayapache VIP 4 OF1721, se eu não me engano, tá? Tá com essa skin aqui da Vizete, eu acho que é assim que lê Nossa, mas olha como essa skin tá suja, mano Isso é louco, se liga Tamo no Aerotruck hoje, tá? Vamos levar aqui os passageiros dessa fazenda, os trabalhadores dessa fazenda Diretamente para outra cidade, tá? No caso, esse ônibus aqui é o 535 E a gente foi escalado, né? A gente foi chamado pra fazer esse trabalho aí E é o que a gente vai fazer hoje, tá? O ônibus tá bem bonito, mano Se liga, cada detalhe do ônibus tá bem feito Olha o interior do ônibus, que da hora Eu estou aqui no mapa Rotas Brasil, tá? Vamos andar aqui na nova região do mapa, que chegou na atualização E é basicamente isso, espero que vocês gostem Tá chegando no canal aí agora Deixa um like aí, se inscreve aí também Ativa o sininho, tá? Deixa um comentário aí embaixo também E assista a gameplay até o final Não pule nenhuma parte, porque senão você vai me prejudicar, cara Então a gente vai sair dessa fazenda aqui com os trabalhadores E vamos levar os trabalhadores para o município de Itatiaia, né? É basicamente isso aí, mano Então vamos ligar o busão Aê, busão ligado E só bora, deixa eu colocar a câmera do volante pra vocês E mano, nesse novo trecho aqui Eu tenho quase certeza que a gente vai pegar Muita estrada de terra, tá? Tudo certo, vamos tirar o freio de mão E agora estamos preparados pra sair Mano, o som desse ônibus tá muito bom também Ele parece que tem tipo que um pente na turbina, tá ligado? E eu acho que ele tá com o freio de motor ligado, mano Tipo, eu só tô dando uma encostadinha só Ele já tá freando tudo, tá ligado? Tá, vamos sair da fazenda aqui Oh, calma, calma Nossa, eu pensei que ia pegar na cerca ali, mano Nossa, mano Essa nova regiãozinha do mapa parece que tá muito legal, tá ligado? Tem uma fazenda aqui do lado Na verdade eu acho que não é uma fazenda É a continuação da fazenda que eu saí, tá ligado? Aí, a localização do mapa já carregou Nossa, a frente do ônibus pegando no chão, mano Aqui a gente vai ter que ir bem devagarzinho mesmo, tá ligado? Nossa, mas tá pegando no chão com... Eita, calma Ó a galera aí do lado Olha isso, mano A frente do chão A frente do chão Ó o que o cara ia falar A frente do ônibus toda hora pegando no chão, mano Aqui vai ter que ser bem devagar mesmo Isso daqui nem é um ônibus pra tá aqui, né, mano? Eita Olha isso Vai ter que ser bem devagar mesmo, mano Tive que dar um corte no vídeo aí Porque eu tava estranhando a... A qualidade gráfica do meu jogo, mano Tava muito estranho Olha isso, mano Não para de pegar a frente do ônibus no chão Só bora, filho É, só bora devagar, né? Porque, né? Senão... Daqui a pouco eu vou chegar lá, mano Com a frente do ônibus... Tá ligado? Já era a frente do ônibus... Já era a frente do ônibus uma hora dessa, na verdade, né? Nossa, mano... Toda hora eu clico no botão da seta sem querer, mano... Acostumado com o MSI... Nossa, mano... Esse cai a Pachevip 4 aqui, meu amigo... O bichinho é forte, viu? Olha isso... É, só que eu tô esquecendo que tem que ser devagar, né, mano? Estrada estreita também Tá ligado, hein? Parece que eu tô descendo uma serra, né, mano? Aqui você reduz a... Eita, ó a frente do ônibus pegando o chão Você reduz a marcha, mano O ônibus vai que vai Opa! Ó a cerca! Eita! Vamos levar a cerca, mano Junto com nós Eu acho que não pegou Só deu só uma encostadinha Mas, mano, que estrada é essa, mano? Também a gente tá andando no fim do mundo aqui, né? Deixa eu colocar na câmera de fora um pouco O ônibus tá patinando Mano, o que é isso, velho? Olha isso, mano, quase não dá pra ver a estrada também Mano, isso daqui não é estrada não, mano Que é isso? Nossa, até fiquei rouco, mano Caramba, mano Tá parecendo que eu que sou barbeiro aqui Mas não sou eu, galera É estrada Meu Deus do céu Que estrada que é essa, mano? Caramba, velho Tá, vamos lá Tem que andar bem no meinho certo, ó Porque, tipo... Bem no meio não Tem que andar bem certinho na estrada de terra Porque... Tem que andar bem certinho na estrada de terra Porque bem no meinho Tem, tipo, que um buraco, tá ligado? E essa é a nova região do mapa Isso é louco Complicadíssima, mano Aí, agora entramos numa estrada de terra Um pouquinho menos pior, né? Olha isso, mano Que é isso, velho Tive que reduzir as marchas tudo aí Vamos devagar, né, mano? Vamos desviando dos buracos Tem um certo limite de velocidade Pra gente andar aqui, mano Pra frente do ônibus E não ficar pegando no chão, tá ligado? Acho que agora dá pra gente andar um pouquinho Na câmera de fora, né? Ah, galera Não liga pros danos Que o ônibus tá tomando, não Porque, né? Vocês tão vendo a estrada, né? Nós vamos chegar lá sem para-choque E vai Mas, né? Não tem muito o que fazer, mano Aí, toda hora eu tô mandando no para-choque Mas é porque, tipo Que tem umas valetas no chão, tá ligado? Ih, olha o caminhão aí, mano Pera aí, caminhão Que essa estrada é muito pequena pra nós dois Calma aí Olha a buzina do ônibus Deixa eu voltar pra câmera de dentro agora Olha eu errando marcha, mano Calma aí, mano Nossa, por que que, mano? Nossa, eu tô errando tudo Porque eu tô acostumado com o MSI, mano Aí sabe como é, né? Quase nunca eu jogo ETS com ônibus aí Me complica Mas pelo menos Agora a gente tá numa estrada melhor, né, mano? Tamo numa rodovia Agora melhorou 100% Opa Nossa, mãe Que ponte que é essa aqui, véi? Será que eu vou ter que esperar o semáforo abrir pra mim? Mesmo não tendo... Calma aí que eu tô embolando a língua, galera Foi mal Mesmo não tendo carro Será que eu vou ter que esperar o semáforo abrir? É o mais certo, né, mano? Será se eu espero? Será se eu vou? Aí, o sinal abriu pra mim Então, bora Mano, olha essa ponte Que da hora, mano Esse novo cenário aqui do Rota Está muito bem feito, mano E mais estrada de terra, né? Na verdade, não Aí, mano Agora a gente pode dar um acelero aqui, né? Agora a gente pode acelerar um pouquinho Aqui ama o ponto Agora a gente pode acelerar um pouquinho E aí, a gente pode acelerar de terra E aí, ó Estamos na sexta marcha já, viu galera O busão é forte, mano O busão é forte, mano Tem muita curva fechada aqui, mano Muita curva fechada, mano A câmera é de fora Mano, que bonito esse cenário, mano Tá muito da hora Ó a fumaça saindo ali do escapamento, que da hora E eu esqueci de mostrar os passageiros pra vocês, né Mas tem passageiro dentro do ônibus, é claro, né Com certeza Se não tivesse, ia ser um pouquinho meio estranho, né Tá, vamos voltar pra câmera de dentro Eita, galera do céu Já vimos que freio não é o forte desse ônibus, né Freio não é o forte dele, não E eu barberei também, mano Porque eu tinha que entrar aqui, ó Fazer tipo com a rotatória, tá ligado Isso, é a marcha mesmo Hoje eu tô, rapaz, mano Hoje eu tô o melhor motorista, né Vocês ignorem aí, mano Porque tem dia que eu tô meio moscando mesmo Eu nem falei pra vocês Quantos quilômetros que dá isso, né, mano Vou fazer a curva aqui que eu dou uma olhada Deixa eu ver Agora tá faltando 10 quilômetros Acho que era 1,50 mais ou menos É, mas o 50 foi mais de estrada de terra, né, mano Olha os lag, mano Tá dando umas travadas o jogo Dá pra ir? Dá Tá dando umas travadas o jogo Ixi, por que será que esse caminhão parou aqui? Ah, deve ser porque ele tá fazendo o mesmo que eu, né Deve tá esperando os carros passar Ai, ai, viu, mano Nossa, que ônibus voando de dirigir, mano Gostei, viu Gostei demais Bora Tipo, mas as marchas dele Parece ser bem curta, tá ligado, mano? Isso aí está marcha Tranquilinho E dá pra dar uma acelerada, mano Nossa, toda hora eu me atrapalho com o botão da seta Pra virar a visão, mano Deixa eu dar passagem pra quem tá vindo aí atrás, né? E se não, daqui a pouco A galera fica com raiva Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Ah, vai Maria, mano O caminhão passou polado E aí, vai dar passagem? Valeu Opa Nossa, mano Que susto Eu pensei que o caminho ia me fechar, mano Caramba, mano Ainda bem que não me fechou Porque senão Eu acho que não ia dar nem tempo de eu frear E aí, vai dar nem tempo de eu frear Opa Nossa Quase que eu fechei o cara do carro ali, mano É, vamos ter que entrar aqui E aí 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 Eu não vou mentir pra vocês, não Tô um pouco perdido Mas é Mas eu sei que é por aqui, mano E aí 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 Chegamos E aí E aí E aí Vamos abrir as portas Aí Vamos abrir as portas aí Para os passageiros descer Oxe, que é isso, mano Ah, beleza Isso aí Eu não tinha visto não, mano Caramba Caramba Que doideira, mano Isso daí Para mim foi nova Enfim Os passageiros Vai descer aí Esse foi o vídeo de hoje Fizemos aqui Fizemos uma linha difícil Que a frente do ônibus Pegou no chão Várias vezes Parece até que Deu uma danificada Aqui, ó Mas beleza Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Aqui no canal Temos vídeos De novidades de jogo Basicamente o canal é de jogos, né E eu trago gameplays Aqui para vocês também Então tamo junto Deixa um comentário aí embaixo Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui